Fala, aprendizes! Tudo beleza com vocês? Sou o Red Mage! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Emerald Verso Randomizer para a Rackmontim! E dessa vez estamos aqui com ele, um dos caras mais quietos da Rackmontim, William! Desculpa, cara. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é William e hoje vamos continuando com o vídeo do Red aqui. Exatamente. E hoje o time está dessa forma. Deixa eu só descer aqui para poder mostrar o time. O time está dessa forma. Choque, Thunder, Lúcio, Fortaleza e Murila. Ok. Cheio de Pokémon de fogo elétrico. E água, né? Tipo, está muito bizarro isso aqui, serião. Olha, ainda bem que eu capturei o Swampert, velho. Porque se... Nossa... Não, depois dessa eu vou levar o Thunder Punch na cara. Eu achei que ele soltou o Thunder Punch, mas não. 42 XP, velho. XP de bosta. É, mas de capa não dá muito XP mesmo, não. Nem vale a pena enfrentar eles. Vale, não. Tipo... Até o Tentacuda, mas XP que eles. Ah, esqueci que eu tenho o Catecine para fazer. Ah, imbecil. Ah, se eu não me engano, você tem que ir lá naquela torre, né? Não, tem que vir aqui, ó. Tem que ir para aqui. Uhum. Eu vou usar a Feminine Skipper porque eu não... Não vou ler. Nossa, eu acho que a atualização do Skype piorou tudo. Porque o compartilhamento de tela está meio ruim. Também não estou conseguindo ver direito. Sério? Sim, não está nítido, não. Bixi Maria. Sim, é. Skype atrapalhando tudo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Estou com medo. Vamos tentar capturar um Pokémon nessa rota? Porque... Sei lá. Não captura um Pokémon na rota. Ah, você não tenta capturar o Swampert não, né? Não, eu posso. Ah, é um Star. Hum, mais um Água. É, se bem que a evolução dele é psíquico, né? É mesmo, olha... Fandirave? É uma boa, o Starmi. O Starmi, só que você já tem muito Pokémon de Água, então... Mas você pode pegar de qualquer forma. Qualquer coisa eu tiro ele. Ou eu tiro o Anferos e deixo ele. Não, Anferos. Anferos não, deixa ele. Você tira um outro de Água lá, talvez. O problema é que você gosta muito da Murila, né? Muito da Murila, eu gosto muito da Murila. Mas tipo, Murila e o... Chaves, Chaves, que é o Swampert, né? É. Murila e o Chaves. O Chaves é do mesmo tipo, praticamente, que o Murila. Então, acho melhor se tirar o Chaves dali. Não, mas o Chaves não tá aqui. Eles... Ah, você não te tirou, né? Eu tirei da... Nossa, Estás. Star. Nós temos uma estrela. Exatamente. Já recupera ela aqui, né? Porque ela tá paralisada e... Eu vou umas porradas aí, né? Porque... De um cara chamada... De uma mulher chamada Choque. Olha, tá com o item. Se eu não me engano, Star... Starman não tem gênero não. Tem. Não. É, ele não tem sexo nenhum, não. Uhum. Tá. Eu não sei se eu vou treinar Star também, porque... Tipo... Eu... Se eu achar o Pokémon Psico aí... Eu tinha Amanda, cara. Pô... Saudade da Amanda. Saudade da Amanda, velho. Na moral. Poxa. Eu não sei que vocês dois estão fazendo aqui. E eu queria mover Pokémons, não retirar Pokémons. Ixi. Não sei o que vocês dois estão fazendo aqui. Sendo que a box certa é a 14, não é a 1. Nem me... Nem me pergunte por que eu coloco os Pokémons na box 14. Sendo que é mais simples colocar na 1. Eu também não entendo, cara. Não entendo. Também não entendo. Eu acho que o máximo de box que eu usei foram 4. Sendo que um eu deixei... Sendo que o quarto eu deixei pra lendários. E os outros eu deixei só pra... Eu tô usando... Eu tô usando duas aqui. Umas pros Pokémons reservas, que eu ainda posso usar. E a outra pros Pokémons mortos. Uhum. E você não acha da release? O que você não acha melhor da release? Hã? Não... O que você não acha melhor da release deles? Talvez um dia. Sei lá, quando... Sei lá. Mé, né? Também mé, mé. Tipo... Tipo... O modo não me proíbe de colocar eles numa box separada. Durante que eu não use eles mais? Uhum. E agora eu tinha água. Exatamente. Um genas. Como sempre. Isso nunca muda. No randomize não muda isso, né? Que... Que coisa. Exatamente. Cara, tipo... Ainda bem que eu não... Ainda bem que eu não... Peguei o Leliturn no começo do projeto. Senão... Eu ia ter dois... Dois Leliturns. Desculpa, a ligação ficou ruim. Tipo... No começo do jogo veio três Pokémons. Um Blastoise, um Grampig. E um... Leliturn. É... Sim. Eu peguei o Blastoise. Não peguei o Leliturn. Aí agora eu tenho o Leliturn. E perdi o... Ah, é verdade. E perdi o Blastoise. Nossa. É sério. Muito... Muito, muito, muito estranho. Muito, muito, muito idiota. Odeia esse puzzle! Não... Até que não é tão difícil assim, não. Ah, é esse aqui. Fala que é isso. Ha-ha! Pokémon... Tem puzzles bem piores do que esse aí. É verdade. É verdade. O... Do Pokémon Gold mesmo? Gold, Silver, Crystal? Nossa Senhora. Chupem! Droga. Eles não podem usar self-destruct. Ha! Boa! Não deixou usar self-destruct. Boa. A Murila não... A Murila não... Não afeta a self-destruction da Murila. Hmm... Por conta de uma habilidade... Que ela tem. Ha! Nougat e Master Bomb. Boa. Deixa eu ver o nome da habilidade. Acho que é DEMP o nome da habilidade. É DEMP. Prevém self-destruction. E talvez... E talvez... Explodion também. Explodion. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Uhum. Aê! Batalha dupla! Só de raiva. Não vou usar firme skip. Nossa. Você gosta muito de batalha em dupla e não tem jeito. Eu amo batalha em dupla. Ai, cara. Eu não gosto. Tipo... A divisão de XP é muito... Sei lá. Não, mas eu gosto porque eu acho... Eu gosto porque eu acho que é interessante. A dupla implacável. Murilo e Thunder. Boa. Um lendário e... Um lendário e um pokémon que quase não tem fraqueza. Uhum. Um caravanha. Então nós temos... Ah, tá. Caravanha. Um caravanha. Não, só que já é o suficiente. Nossa senhora! Se o caravanha sobreviveu, ficou no pé da gota, o Poitinha não... Morre, com certeza. Oi? Meu Deus, a ligação tá ruim hoje, hein? Tá ruim, cara. Desculpa, mas... É Skype novo. É Skype novo. É, eu fui atualizar essa porcaria de Skype e agora tá desse jeito. Desculpa, gente, mas... Tô nervoso. Exatamente. Tipo, Murilo a level 41. É o pokémon mais vupado do time. Meu Deus. Tá, você fez um skip no final da batalha, mas antes. Não aguentou. Eu não, eu gosto, mas... Tipo, eu jogo de boa sem usar frame skip, mas... Uhum. Eu tô com pressa. Eu quero chegar pelo menos na próxima cidade e capturar o pokémon de pesca de lá. Porque eu sei um pokémon muito bom de capturar lá. Você também sabe, mas... Slam! Ah, ele vai levar dano. Sim, rog skin, né? Que droga. Ah, ainda... É, é shit skin. Shit skin. Tem uma habilidade... Tem uma habilidade que impede o pokémon de levar recóio. Sim, sim. O Lairon costuma ter essa habilidade. O Lairon... O Lairon é a evolução do Aron. Eu sei. E o Beigon também. Eu tenho um Beigon num randomizer do Emerald. Que o... Ele não... Não leva dano de recóio. Uhum. Por favor, não se bate, Mariela. Eu uso o Slam. Tipo... Se ela se batesse... Ia ficar triste. Se ela errasse... Tudo bem. Porque o Slam... Eu entendo. O Slam errar, mas... Não, ela acertou o Slam. Ah, sucesso. É sacanagem, né? Tipo, o negócio... Você... Você acertar o dano, mas... Se bater com ele. Ah, não. Não, não. Tipo... Ainda bem que, tipo... O dano que você leva de confusão é muito baixo. Senão... Dependendo do pokémon, você tá ferrado. Uhum. Porque... Eu acho que é... É meio que um te... É... Acho que um quarto do dano de um teco do seu nível com a sua força. Alguém entendeu? É... Eu também tô achando. Eu acho que é de um quarto do dano que você aplicar mesmo. Ou coisa do tipo. Eu tenho que tirar o Murilo da frente. Eu vou sair lá no Caravanha. E só que eu vi no Zubat. Mamãe querida. Meu coração por te bate como asa de Zubat. Nossa senhora. Cara, o chá... O Roberto Bolêncio deve ter se virado no púmulo agora. Depois dessa. Que bom. Nem que eu falei se é o Kiko, né? Mas tudo bem. É que eu falei se é o Kiko. Ele deve ter... Sei lá. Ele deve ter... Travada com o cela dele agora. Não, não. Quem fala é o mesmo Chaves. É o Kiko. É o Kiko. O Kiko começa a falar, mas quem termina é o Chaves. Ah, também? Ah, tá. É tipo... É que o Kiko tava apresentando lá coisa e os Chaves... Ah, é verdade. Eu lembro. Sabe por que eu me lembro? Porque eu tô... Tá passando o Chaves na TV aqui do meu lado, sabe? Ah, sim, sim. Eu tava vendo. Nossa, faz um tempão que eu não vejo Chaves. Nossa senhora. Nossa, eu assisto todo dia. Sério, eu assisto todo dia. Puxa, cê gosta mesmo, hein? Mate, ó. Cara, eu chorei, velho. Tipo, a mensagem que eu te falei da... Tipo... A mensagem que eu te falei lá que ia fazer a homenagem pra Hakun Team... Dele, eu chorei enquanto escrevia. Sério, eu caí em prantos. Nossa. Ah, não. Swagger, não. Ah, Lele. Meu Deus, velho. Essa foi pior que a... Não. Essa do Alele foi pior que a do Zubat. Sério. Sinta a força do Islam. Pá. E bateu. Boa. Toma. Crítico ainda. Chupa. Chupa. Meu Deus do céu. Tô animado hoje. Gol, bate. Troca. É. Eu pensei em colocar o Anfarus, mas tudo bem. Ah, tipo... Eu acho que eu vou usar... Eu acho que no final... Eu tô pensando em usar o... O Lúcio. Não o... Não o... Não o Choque. Por quê? Porque o... A Miloide, que ela tem esse Beam. E... E o Lúcio é resistente a esse Beam. Porque é tipo água. Uhum. Então... É, aquela é uma boa estratégia mesmo. Porque é tipo água, né? Exatamente. Cara, o Lantern é um dos Pokémon que eu mais gosto do... Da segunda geração, sabe? É um dos que eu sempre uso. É um Pokémon muito bom. Um Pokémon muito bom. E se não fosse a Murilla... Se não fosse... Ou a Murilla. Se não fosse o Quatzer, velho. Eu usaria o Lantern. Oh, misera. Eu já tenho. Eu já tenho. Ok, então, né? Tipo... E o engraçado é que tipo... Uma coisa que eu notei. Todo mundo que vai fazer tipo... Alguns Redsplay brasileiros... Que eu assisto e que faz vídeo... Que faz LP de Pokémon... É... Vão escolher uma de Kip como inicial. Escolher uma de Kip. É... 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 Não, é verdade, porque... É verdade, porque, ó... O Guilherme, ó, escolheu uma de Kip. Peraí. Minha irmã tá me enchendo o saco. Peraí. Voltei! Povo lindo, cheiroso, que eu amo. Eita. Tá, eu tô exagerando. Pooou! É... Conexão melhorou, né? Porque... Mais ou menos, mais ou menos. Agora o Skype resolveu parar o compartilhamento de vídeo. Tá parada numa tela. Ah, tá. Você tá mostrando o personagem? Peraí. Eu não... Parece... Não, peraí. Não, pra mim tá mostrando aqui que tá compartilhando. Deixa eu ver. Ops! E tem uma batalha. Dá pra ver que tá compartilhando aqui pra mim. Eu consigo ver. Tipo, eu tô jogando pelo compartilhamento de tela. Não tô jogando pelo emulador. Eu tô fazendo isso mesmo. Lol. Não, é sério. Eu tô fazendo isso. Ai, trash. Deu crítico. Cuidado. Ainda bem que é quatro vezes. Que se fossem duas... Mataria. Seis níveis a mais. Fora que os hábitos da lendária. Teus status deles são consideráveis. Ah... Sei lá. Dá medo. É. Quando é menos luck challenge, dá um pouquinho de medo. É, é verdade. Mas eu tenho que tirar a morena da frente, véi. Double edge. Nossa, que double edge, ó. Uma bosta. Vou até usar mod shot pra zoar. Lol. É dano normal, mas... Vou recolocar o choque na frente, né? Porque... Vamos lá, qual vai ser um pouco bom, qual vai ser um pouco boooooooom. Um Ekans. Ó. Pokémon perfeito. Só que não. Ah, já que eu tenho que capturar, então... Vai que eu transforme... Oxi. Eu achei que pariu de ficar paralisado, foi? Sim, eu acho que tem uma habilidade. Ah... De segurar. Shed skin. Então eu volto a ficar paralisado. Calma aí. Se o Shed skin não funcionar, não funcionou. Vamos lá, vamos lá. Vamos capturar. Vamos capturar a coisa. Quase, hein? Não faço, não. Apesar de ser random mais, ele ainda tem lendário aí. Não tem, não. Aquele, o... Tem, tem. Tem todos os lendários. Aquele lendário lá e tal. Tipo, tem todos os lendários. Você tem uma chance de pegar o lendário aqui. Só... Só porque é o Ekans, eu vou botar o nome dele ao contrário. Que seria Snake. Boa, boa. Snake. Agora, quando ele evoluir, tem que lembrar de trocar para a cobra. É mesmo? Se ele evoluir, né? Se eu ainda tiver a coragem de evoluir ele. Sim, tem esse aqui no detalhe. Eu vou curar os Pequemons aqui rapidão. Nem sabe o que eu tô recuperando. Só passei aqui pra comprar Pokéball mesmo. Oh, miséria. Apertei de novo na Enfermeira Joy. Deixa eu guardar o... O Ekans. Deposite... Box 14! Box 14! Não é aqui. O que você vai comprar? Pokéball. Hmm. Pokéball os Grit Balls. Vou comprar umas 10. Boa. Tá bom. Eu não tô sustentando. Eu tô sustentando, mas não vou comprar muito, não. Eu quero guardar dinheiro pro final do jogo. Esqueci que eu tenho que dar a volta. Estou usando frameskip demais. Tá. Ah... Eu vou aproveitar... Oh, miséria. Ah... Mágica. Foge. Foge. Splash dele é perigoso. Oh, meu Deus. Ele tem Splash. Tem Splash. Splash dói. Não, eu vou esperar pegar a Super Hot pra poder capturar Pokémon de péssica. Ah... Tá, eu viajei legal agora, né? Foi mal. Oh, meu Deus. Treinadores. Treinadores. E duplos ainda. Ah, não. Eu odeio isso. Ah, mas você gosta, né? Eu gosto. Eu sempre gostei de batalhar duplo. Tipo, achei muito da hora quando eu vi o anime lá. Uou, ele tá usando dois Pokémon. Batalha doba. Nossa. Nossa, o Chinchou. Oh, meu Deus. Não sei nem apelar, tá ligado? Toma cuidado, cara. Chinchou, acho que Chinchou, geralmente, tem Volt Absorb. Ah, é mesmo? Chinchou, tem Volt Absorb. Esqueci. Yeah. Chinchou e Lanthony tem isso, cara. Mas o Carvanha não tem. O Carvanha não tem Volt Absorb. É, Carvanha tem Rogue Skin. O negócio lá que dá recoil. Dá dano. Exatamente. De contato. Tipo, eu vou diminuir a velocidade de um... De uma coisa. Eu vou voltar a diminuir. Aí você vai sentir a presença do Strength. Boa. Peraí. Vou voltar. Já era ou não. Exo Spark. E como ele conseguiu fazer isso, velho? Serião. Só de arraba eu vou te matar com o Teco. Não é que eu matei mesmo? Ok, né? Crítico. Foi crítico ainda. Chu. Por isso. Trouxa. Tá. Adicionei a dupla. Tipo, os irmãos usam mesmo o celular, tá ligado? Uhum. O Pokenepsi lá. Esse povo querendo adicionar no WhatsApp. Nossa. Eu não quero Ekans. É, já tem um, né? Aqui que vai para o outro. Exatamente. É justamente esse o motivo. Uhum. Weimers. Um Weimers. Segura essa então. Mano, ele tem muito HP, sério. O Weimers e o Weimers tem muito HP. Sim, é um tanquinho do caramba, cara. Só que eu achei, parece, tipo, que ele tem uma defesa física meio... Defesa física não, mágica. Defesa especial meio... Meh. Porque, tipo, toda vez que o meu Minum, um Minum, dava... Eu acho que era Shockwave, era Thunder Shock, sei lá. Toda vez que eu atacava com o meu Minum num Weylord, sendo que era nível mais baixo, o Weylord sempre morria de HK. É, mas tem super efetividade, não tem, não? Ah, mas super efetivo, mas ele tem um HP do cão. Ele devia, pelo menos, ficar com um pouquinho, né? E o meu Minum... Sim, mas o Minum, ele é elétrico, então tem Stab. Tem o... A super efetividade em si, que dobra o dano, então... É, mas ainda assim, é... Realmente. É, tipo, mas o Minum não tem um Special Attack tão grande assim. Pra falar a verdade, todos os estados deles tão baixos, cara. Eu joguei um até os 70 já e, nossa senhora, não vale a pena não. Legal que o meu, o meu, o meu, o meu Minum conseguiu matar o Weylord, o... a Mylodic. Fui... Fui muita cagada. Fui muita cagada mesmo. Hum... Eu não me lembro o que eu fiz, velho, mas... Véi, sério. O Minum me salvou. Eu pude zerar o jogo por causa do Minum. Eu sempre gostei do Minum. Sim, eu também... A primeira vez que eu zerei Emerald foi com o Minum também. Tá, vamos lá. O que que eu ia fazer? Ah, ia capturar o Pokémon... Tipo, aqui é rota diferente. Aqui eu posso capturar um pouco... Mudou, aqui é... Aqui é... Móiship. Então, eu posso ainda capturar um Pokémon de pesca lá. Nekas. Já vou deixar aqui no registrado, porque eu não uso bicicleta. Sei lá, eu sou contra o uso de bicicleta. Ai, ai, ai... O chato de pescar nessa terceira geração é você ficar apertando o botão pra poder pescar. Exatamente. Isso é chato. Nós temos é um... Tipo, eu nem imaginava esse Pokémon, sabe? Uou! Foda-choque! Uou! Uou! Nossa, olha o tanto de dan que ele levou. Dragão, cara. Só isso que eu tenho a dizer, dragão. Será que um Tekko mata? Não vou arriscar. Não sei não, hein. Não vou arriscar. Captura. Manda... Manda pro que bola, no Grit Ball, sei lá. Droga. Eu acho que tem uma... Eu acho que eu tenho uma Nash Ball aqui. Se eu não me engano, ela aumenta a chance de capturar Pokémon de água. Exato. Aumenta a chance de capturar Pokémon de água. Algum inseto. Uhum. A dive ball seria uma boa pra Pokémon aquático. Só que eu acho que só captura Pokémon aquático se estiver debaixo da água. Ou seja, com um dive. Nome para o Kingdra. William. Ah, é o Kingdra, viu? Esse detalhe. É o Kingdra. Agora eu posso colocar seu nome, rapaz. Porque antes eu fui tentar colocar no... Fui colocar no... Sand Slash. Não deu certo. Era a fêmea. Era... 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 Não, era um Sand Shuru. Só que eu evolui pra Sand Slash. E... Ele acabou ficando... O... É... A Mauro. É... A Mauro. É a Mauro. Porque é o Mauro fêmea. Sim. Quanto idiotice. Meu Deus do céu. Tá... William, pode ficar aqui na frente. Tá, e mais um Pokémon de água. Beleza, hein? Vou virar... Vou abrir um aquário. Você vai ter que pegar um aquário aí pra poder continuar se julgando de jogo, viu? Exatamente. Vou piscar aqui. Vou começar a usar um aquário. Tá, agora eu tô tentando imaginar como que deve ser os Pokémons debaixo d'água. Os dive... Quando você usar o dive. Como que vai ser esse Ando Maiser aí? Ah, vai lá o Macargo. Oi? O Macargo. É aquele caracol de fogo. Nossa! Já pensou? Veio um... Veio um... Muito bom, hein? Veio um Charmeleon no surf. Na rota que eu podia pegar o Flygon, veio o Charmeleon também. Nossa, cara! O quê? Nossa... Eu não acredito nisso. Celebi! O fucking Celebi! Eu nem vou colocar o William, por quê? Eu tô com medo de perder o William. É melhor você trocar de Pokémon, porque esse negócio é psíquico. Se eu não me engano. Ah, ele colocou o Future Signs. Ó. Sim, Celebi é psíquico, né? O que que é mais forte? O que que é mais forte? Agora... Take Down ou... Take Down, acho que vai dar HK. Eu tentaria paralisar ele e jogar uma Pokébola. Jogar uma... Uma Ultra Ball. Eu tentaria dar dano primeiro nele. Mas eu vou... Eu tenho três Pokémon de Pelétricos. Eu vou botar o Choque mesmo. Uncid Power. Foi crítico. Se ele tiver... O... Tá, pega. Uncid Power não é legal. Ele tem Lumberry. E... Falhou. Nossa. Eu já ia perder mais um Pokémon. Ah, meu Deus. O Choque... Ai, meu Deus. Eu vou botar a Fortaleza de novo, porque... É boa, boa. Porque a Fortaleza é do tipo inseto e... Steel, então... Ela é do tipo Grammie e psíquico, né? Ou essa... Fáquete, vai. Pá. Nossa Senhora. Eu achei que ia tirar mais. É. Tá, vai ter que dar o mesmo. Opa. Não, posso não. Não, não tem muita... Ai, tá vendo? É porque eu não tô conseguindo ver direto a barra por causa do compartilhamento do Skype. Você tá vendo tudo em câmera lenta. Eu consigo ver. Agora eu vou usar só faquete, só. Safeguard. Não, agora eu quero. Vamos botar o C pra não acontecer o que pode acontecer. Rápido e fim! O que pode acontecer, né? Exatamente. Beleza, já tá. Rebel. Eu vou tentar jogar a outra... Não! É, joga com a captura, mas não com o Master. Ah tá, com o Master não. Eu não vou gastar o Master tão cedo. Eu vou gastar no último Pokémon da série. É, você vai gastar com aquele Pokémon. Com aquele Pokémon. E dane-se como vai vir. Dane-se. Tô nem aí pra isso. Eu tenho um... Lendário eu não coloco... Eu tenho uma poli... Ó, eu sei que tem que colocar nome no Pokémon, mas... Eu tenho uma política de não colocar nome lendários. Desculpa. Então é melhor deixar o nome normal dele. Celebi mesmo. Deixar Celebi mesmo. Uhum. Vai usar? Ainda bem. Vamos ver, né? Esse Celebi. Porque... É, é o Psíquico, né? Você não tem um... Na verdade, você iria ter caso você o passo estádio, mas... Agora você tem um ponto. Eu tenho que ainda... É... Achar uma... Uma Waterstone ainda. Porque os... Mas você até tem, não tem não? Waterstone? Acho que eu não tenho. Eu tenho tanta tranqueira na minha bolsa, que eu nem sei o que eu tenho. Eu guardei na Box 1. É. Eu acho que se você der uma pequena pesquisada aí, você vai achar um... Olha, nível 35, tá ligado? Tipo, eu acho que tem um nível um pouquinho menor que o do... Que o do... Enfros. Que seria o choque. Ah, choque, na verdade. Um nível abaixo. Uhum. Vamos ver. E aí, vai usar ele? Isso aqui é grass. Put your time. É que assim, pena que eu não tenho mais o... Giga Dream. Porque eu gastei no Edmilson e ele... Morreu. E ele foi embora. Exatamente. Tá. Peraí, já volto. Ok. Bem, eu vou ter que parar de gravar porque já tá tendo o tempo do limite, né? E vocês não me chamaram. Eu vou ficar triste. Mas também chegou tarde, pô. É verdade, você chegou tarde, né? Não culpe a gente, convive você mesmo. Tá, pelo menos eu pude terminar o vídeo. Isso me deixa feliz. Exatamente. Nossa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ver esse vídeo. Já tá... Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você curtiu o conteúdo da Raquel, assista nossos outros Let's Players, porque... E se inscreva no canal, né? Porque... Temos ainda o... Além de mim, temos o William, o Linker, o Legion e o Ezo. E o Fandar saiu temporariamente. Ele está num afastamento temporário. Exatamente. Porque tem que ter afastamentos temporários. Enfim. Sempre há afastamentos temporários. Uh, afastamentos temporários. É legal falar afastamentos temporários. Por isso que eu falo até afastamentos temporários. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter vindo esse vídeo até o final. Eu sou o Redy. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Até tchau, povo. Falou, gente. Tchau.